Hello galera, bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Tudo bem com você? Eu tô muito bem. Eu me chamo Dayane, se você não me conhece porque não é inscrito nesse canal, então já corre se inscrever. Clica no botãozinho aqui de inscreve e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo babado que eu postar aqui. Combinado? Bom, então hoje, como vocês já viram aqui na descrição, sim, será uma resenha de um produto que eu estou adorando usar. Já deixo aqui adianto mão, que estou amando usar. Eu testei bastante esse produto e hoje eu vim falar um pouquinho dele pra vocês. Sim, gente, eu estou falando do meu querido Mop Spray, que é essa que está aparecendo aqui pra vocês, essa imagenzinha que está aparecendo aqui, porque ele é muito grande pra aparecer aqui no vídeo por inteiro, mas eu estou falando desse produto aqui, tá? Então, bora lá, vamos conhecer o Mop, roda a vinheta! Então vamos lá, pessoal. Bom, eu comprei esse Mop, que é esse produtinho aqui, lá na Shop, eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu paguei R$40,00, porque eu tinha um cupom de frete grátis. Agora eu não sei se ainda está vendo esses cupons, mas ele é mais ou menos esse preço. R$40,00, você consegue achar R$45,00 nessa faixa, tá? E ele vem nessa caixa aqui, tá? O meu é esse aqui, ó, o Mop Spray, tá? Ele é dessa marca aqui, ó. Way Brasil, eu acho que é assim que se fala. E ele vem nessa caixa porque ele vem desmontado. Como que ele vem dentro dessa caixa? Ele vem com essa barra aqui, tá? Essa barra aqui é onde tem, tipo, é como se fosse um... É porque aciona o spray, eu esqueci o nome. Manivela? Não sei. É onde você aperta pra acionar o spray, tá? Então ele vem com essa barra. Ele vem com essa outra barra aqui, tá? São duas barras. Ele vem desmontado. Eu vou mostrar pra vocês como é que monta. Tem o dispenser aqui, que eu já coloquei um líquidozinho pra gente poder fazer o teste. Esse dispenser, ele solta. Você puxa. Opa! E ele solta. E você consegue colocar aqui dentro o produto que você quiser trabalhar aí na limpeza da sua casa, tá? Aí você abre aqui, coloca água. Aqui no meu caso tem desinfetante e água, tá? Que é o que eu vou utilizar aqui pra fazer demonstração pra vocês. Você pode colocar o produto que você quiser. E aí ele vem assim, ó. Você encaixa aqui. E encaixou. Isso aqui ele roda pra lá, pra cá. Ele faz um giro de 360 graus, tá? E ele vem também com o paninho de limpeza, tá bom? Esse meu aqui ele já tá bem surrado, porque eu tenho testado ele bastante. Mas ele é bem fácil de aplicar. Você pode tirar pra lavar, bater na máquina e aí você faz assim. Coloca aqui. Ele tem tipo uns dentinhos aqui embaixo, ó, tá vendo? Que ele consegue fixar o paninho. Coloca. E pronto. O paninho tá colocado, tá vendo? Tá colocado. E tá pronto pra utilizar. Aqui em cima você vai encaixar com ele. Ele tem esse botãozinho aqui de flip-flop, ó. Que você vai encaixar com esse outro aqui, ó. Você vai colocar. E aí você dá um pequeno giro, ó. Deixa eu virar aqui pra vocês verem que vai aparecer um botãozinho aqui. Viu? Ele dá um flopzinho e aparece esse botão aqui. Isso quer dizer que ele tá encaixado, pronto pra uso. E aí ele fica dessa forma, quando você termina de montar. Ok? Bom, deixando aqui do ladinho, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência e depois eu vou mostrar ele funcionando. Bom, pessoal, testei esse produto já tem bastante tempo que eu tenho ele. Tem mais ou menos uns quatro meses que eu venho testando. E eu gosto bastante. Só que ele tem um porém. Ele não é aquele... Ele não é um produto pra limpeza pesada. Como assim? Aquele produto que vai, tipo, naquela faxina pesada que você vai ter que esfregar. Não, ele não serve. Ele é um produto mais pra uma manutenção do dia a dia. Ele auxilia muito a dona de casa. Porque, igual eu, eu gosto da minha casa organizada todo dia. Então eu acordo e já vou organizando. E ele substitui a vassoura, o pano, o rodo, o balde, tudo e o produto só. Porque com ele você consegue já ir varrendo e já ir passando o pano. E já ir deixando tudo cheirosinho e limpinho. Ou você pode também varrer toda a sujeira e depois só vir com ele passando o pano. Vai do jeito que você achar melhor pra trabalhar. E de como tá a sujeira também na sua casa. Aqui eu utilizo ele dessas duas formas. Quando tem muito farelo, muita bagunça, muita poeira, eu gosto de varrer. Depois eu venho com ele só passando o panzinho com o produto pra deixar cheiroso. E quando tem menos sujeira, eu gosto de passar ele já, tipo, varrendo e higienizando tudo. Limpa muito bem. Só que você tem que saber utilizar ele. Você não pode fazer um movimento de vai e vem se você estiver varrendo e limpando ao mesmo tempo. Porque ele gruda a sujeira no paninho. E quando você volta, ele traz a sujeira toda de volta. Eu vou mostrar isso no vídeo da prática. Então, você tem que empurrar ele e manobrar ele até o final pra você depositar a sujeira. Depois você volta fazendo um movimento só. Tá? Aqui tá o chão. Então, você vem. Aí você pode virar assim, ó. Mas sempre empurrando pra frente. Nunca nesse vai e vem, vai e vem. Se a intenção for varrer e limpar. Agora, se for só pra passar o pano, aí sim, pode fazer um movimento de vai e vem tranquilo. Porque a casa já vai tá sem farelos. Então, assim, ele tem me ajudado muito no dia a dia. Eu uso ele demais. Todo dia eu uso ele pra poder deixar a casa sempre limpinha. Porque quem tem criança em casa, é bom tá deixando. Eu gosto de deixar a casa limpinha. Porque eu brinca muito no chão. Derrama comida. Acaba comendo o produto do chão quando a gente pensa que não, já comiu. Então, eu gosto sempre de estar deixando o mais limpo e higienizado possível. E esse produto tem me ajudado muito, muito, muito. Então, bora lá pra prática. Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona esse mope na prática. Aqui eu tô com o chão aqui da entrada da minha casa. Ele tá limpo, assim, porque eu já dei a faxina geral, né, no início da semana. E agora eu venho só mandando. Então, todo dia eu limpo. Mas hoje eu não limpei pra mostrar pra vocês utilizando o mope. Ele tem algumas sujeirinhas assim, ó. Opa! Olha lá, tá vendo? Algumas sujeirinhas de terra. Algumas coisas assim pra eu poder mostrar como que funciona. Aqui eu já tô com o meu mope montado. Já tem produtinho lá dentro. Como que ele funciona? Vamos lá. Primeiro, eu vou fazer aqui varrendo a sujeira pra mostrar pra vocês que ele junta bem a sujeira, tá? Então, o primeiro passo é posicionar ele aonde você vai começar. E aí você dá duas esguichadas assim, ó. Tá vendo? Joga o produto. E aí você começa a guiar o seu mope nesse sentido, ó. Dá mais uma esguichada e vai guiando, ó. Olha que prático, gente. Ele vira, ele pega os cantinhos lá, ó. Tá vendo? Pega bem os cantinhos. E aí você pode voltar com ele, sempre no mesmo sentido. Tá vendo, ó? Eu nunca tô fazendo pra lá e pra cá. E olha só o tanto de sujeira que ele já juntou só nesse começo aqui, ó. Tá vendo? Ó. Porque tá grudado aqui no paninho. Mas ele já juntou muita sujeira. Então, eu vou fazendo esse movimento aqui. Observem. Sempre empurrando no mesmo sentido o produto. Nunca, não vai e vem. Sempre no mesmo sentido. E aí eu venho limpando aqui. Sempre empurrando no mesmo sentido, ó. Tô sempre empurrando pra frente, tá vendo? Dou mais uma esguichada, boa. E venho limpando aqui, ó. Repare que aqui, ó, tem uma mancha, ó. Tá vendo? Ó o tanto de sujeira que ele já juntou. Olha só. Só nessa passada. O piso tá aparentemente limpo. Mas olha o tanto de poeira que ele já conseguiu juntar. Ali, ó. Ali tem uma mancha de terra. Eu vou jogar uma esguichada e ele vai vir limpando. Olha só. Que prático, gente. Viu? Ele já juntou essa terra que tava aqui. E com esse movimento assim, ó. Só de vai. Nunca vai e vem. Só vai. Num sentido só. Eu consigo juntar toda a sujeira da casa. Já ir varrendo ao mesmo tempo com ele. Ele entra, tá vendo? Ele entra nos lugares. Consegue pegar toda a sujeirinha que tá lá e trazer pra fora. Olha só, gente. Que prático. Deixa eu tentar despejar a sujeira que ele já juntou aqui. É porque ele vai juntando no pano, sabe? Mas deixa eu tentar mostrar. Olha só. O tanto de sujeira que ele já juntou, tá vendo? Que tá bem mais marrom nessa ponta aqui. É onde ele vai juntando a sujeira. E aí você vem juntando toda a sujeira. Sempre no mesmo movimento. No mesmo sentido. Que tem mais um pouquinho de terra. Eu jogo mais um pouquinho de produto. E vou sempre... Não vai. Nunca não vai e vem. Só não vai, sabe? Juntando a sujeira tudo num lugar só. E com isso eu consigo deixar a casa bem limpinha. É porque eu tô filmando com uma mão só, gente. Filmando e passando o produto, tá? Por isso que tá com dificuldade. Mas pra vocês terem uma noção, ó. Eu tô juntando a sujeira tudo num canto só aqui, ó. Aparentemente tava limpa a casa. Mas o Mop dá uma lipada top. Porque, tipo, ele vai pegar toda a sujeira que tem, sabe? E vai juntando. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho um produto sensacional. Olha o tanto de sujeira que eu já juntei aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí no vídeo. Aqui eu tô fazendo de lavanderia esse... Esse cômodozinho aqui. Olha só. Tá vendo? O tanto de sujeira que ele juntou. Olha só. Então, se você fizer um movimento só de limpa, só de vai, você consegue limpar e varrer ao mesmo tempo, tirando toda a sujeira, deixando a sua casa cheirosinha. Vocês não têm noção do cheiro que tá aqui, gente. Porque eu uso aquele desinfetante casa, bem cheiroso, sabe? Eu amo ele. E aí você consegue deixar tudo limpinho, tá vendo? Aí você vem com a pazinha e cole ou joga pra onde você tiver que jogar e dispensa em sujeira. E o resto da casa fica um brinco. Então, pra manutenção do dia a dia, eu acho ele maravilhoso. Você também pode varrer com a vassoura e depois vem com o Mop fazendo um movimento de pano de chão. Tipo, coisou, aí você vem passando. Mas olha lá, o tanto de sujeira que ele já deixou, tá vendo? Porque ele tá sujo e eu não tirei meu paninho pra lavar. Então, esse movimento de vai e vem, se você não varrer antes, ele vai deixar a sujeira pra trás. Mas se você for só no movimento de vai, ele não deixa. Mas se sua casa estiver limpa, você pode simplesmente fazer um movimento de vai e vem e ir secando e limpando a sua casa aí tranquilamente. O bom dele é porque você consegue alcançar cantinhos, vários sentidos. Ele entra debaixo dos móveis, guarda-roupa, porque tipo, ele vai, sabe? Você alcança todos os cantos da sua casa com muita facilidade. E é isso, pessoal. É esse o produto. Na prática. Eu gosto bastante, me ajuda muito. Depois eu só tiro o paninho aqui, lavo, boto pra secar e quando eu for usar, ele tá novinho de novo.